Olá, pessoal tudo bem? Hoje, vamos trazer como era a programação das emissoras de TV abertas há 30 anos atrás, mais exatamente em 31 de dezembro de 1991. TV Cultura, canal 2, 8 e meia da manhã, na Folha, 8 e 20 da manhã, no Estadão, Sexta Básica, 9 horas, Canta Conto, 9 e meia da manhã, Rá-Tim-Bum, 10 horas, Gloob Gloob, 10 e meia da manhã, Vestibulando, 11 e meia da manhã, em Italiano, 12 horas, Jornal da Cultura, 60, 13 horas, Búliver em Lilliput, 15 horas, Rá-Tim-Bum, 3 e meia da tarde, Gloob Gloob, 16 horas, Repórter Cultura, 4 e 3 da tarde, Os Bichos, 17 horas, Repórter Cultura, 5 e 5 da tarde, Super Aventura, 5 e meia da tarde, Papai Informal Especial, Ilka Fleury, 18 horas, Sexta Básica, 6 e 27 da tarde, Repórter Cultura, 6 e meia da tarde, Mundo da Lua, 6 e 56 da tarde, Repórter Cultura, 19 horas, Planeta Terra, 7 e meia da noite, Mundo da Lua, 8 e 25 da tarde, Repórter Cultura, 8 e meia da noite, George Gershwin, Lembranças, Documentário, 22 horas, Jornal da Cultura, 10 e meia da noite, Metrópolis, 23 horas, Spike e Sia, A Capela, 0 horas, Gilberto Gil e a Orquestra Sinfônica de Campinas, 1 hora, Preservation Hall, Jazz Band, SBT, Canal 4, 7 horas, Jornal do SBT, Reprise, 7 e meia da manhã, Sessão Desenho com a Vovó Mafalda, 9 horas, Sessão Desenho, 10 e meia da manhã, Show, Maravilha, Meio Dia e Meia, Chapolin, 13 horas, Chaves, 1 e meia da tarde, Cinema em Casa, Mad Max, 3 e meia da tarde, Programa Livre, 4 e meia da tarde, Sessão Desenho, 17 horas, Dó, Ré, Mi, 5 e meia da tarde, Chapolin, 18 horas, Chaves, 6 e 35 da tarde, Aqui e Agora, 7 e 42 da noite, na Folha, 7 e 27 da noite, no Estadão, Economia Popular, Pergunte ao Tamer, 7 e 45 da noite, na Folha, 7 e meia da noite, no Estadão, TJ Brasil, 8 e meia da noite, na Folha, 20 horas, no Estadão, Carrossel, 21 horas, Ambição, 9 e 40 da noite, Simplesmente Maria, 10 e meia da noite, Hebe, 11 e meia da noite, Jornal do SBT, primeira edição, 0 horas, Jô Soares, 11 e meia, 1 hora, Imprensa, na TV, TV Globo, Canal, 5, 6 e meia da manhã, Telecurso, Segundo Grau, 7 horas, Bom Dia, Brasil, 7 e meia da manhã, Bom Dia, São Paulo, 8 horas, Show da Xuxa, 13 horas, Globo, Esporte, 1 e 10 da tarde, São Paulo, já 1 e meia da tarde, vale a pena ver de novo, Fera Radical, 2 e meia da tarde, Sessão da tarde, Popai, 3 e 55 da tarde, Rock Santeiro, 17 horas, Corrida de São Silvestre, Prova Masculina, 6 e 5 da tarde, Felicidade, 6 e 50 da tarde, Vamp, 7 e 45 da noite, São Paulo, já 20 horas, Jornal Nacional, 8 e 35 da noite, O Dono do Mundo, 9 e 35 da noite, Retrospectiva, 91, 11 e 5 da noite, Réveillon do Faustão, 1 e 10 da manhã, Campeões de Bilheteria, Dinheiro do Céu, Record, Canal, 7, 6 e meia da manhã, O Despertar da Fé, 7 e meia da manhã, Show de Desenhos, 8 horas, Manhã de Aventuras, Terra de Gigantes, 9 horas, Atinha e Sia, 10 horas, Vida Nova, 12 horas, Perspectivas, 92, 13 horas, Casa Mágica, 15 horas, Cliptonita, Especial, Michael Dexon, 16 horas, Primeira Sessão, As Aventuras de Gulliver, 18 horas, Os 3, Patetas, 6 e meia da tarde, Jornal da Record, Edição Regional, 19 horas, Jornal da Record, Edição Nacional, 20 horas, Sessão, Bang Bang, Balas para um bandido, 9 e 45 da noite, Supertela, 2 perdidos numa noite de chuva, 11 e meia da noite, Jornal da Record, 2ª edição, 11 e 40 da noite, 25ª hora, 1 hora, Perfil, TV Manchete, Canal 9, 8 horas, Cometa, Alegria, 12 horas, Masquima, em meio-dia e 25, Manchete Esportiva, meio-dia e 45, Jornal da Manchete, Edição da Tarde, 1 e 25 da tarde, Sessão, Super-Heróis, 3 e meia da tarde, Clube da Criança, 6 e 10 da tarde, Sessão, Espacial, Galatica, 7 e 10 da noite, São Paulo, em Manchete, 7 e 35 da noite, Pantanal, Reprise, 8 e meia da noite, Jornal da Manchete, 9 e meia da noite, Amazônia, 10 e meia da noite, Paixão e Ódio, 11 e meia da noite, Especial, Pavarotti, em Concert, Reprise, Gazeta, Canal 11, 8 horas, Festival, NHK, 13 horas, Retrospectiva Internacional, 1 e 45 da tarde, Esporte, Quem é quem na Prova Feminina, 3 e meia da tarde, São Silvestre, Prova Feminina, 16 horas, Retrospectiva da São Silvestre, 17 horas, São Silvestre, Prova Masculina, 18 horas, Gazetinha, 19 horas, Séries Japonesas, Space Cop e Bicrossers, 20 horas, Paladino do Oeste, 8 e meia da noite, A Bela e a Fera, 9 e meia da noite, Cine Gazeta, Muito Além do Jardim, 11 e meia da noite, São Silvestre, Prova Masculina, Reprise, 11 e 59 da noite, Contagem Regressiva, 0 hora, A Programar, Bandeirantes, Canal 13, 5 e meia da manhã, Igreja da Graça, 7 horas, Realidade Rural, 7 e 25 da manhã, Carrossel, 7 e 55 da manhã, Boa Vontade, 8 horas, Dia a Dia, 10 e 15 da manhã, Cozinha, Maravilhosa da Ofélia, 10 e 45 da manhã, Campeão, 11 e meia da manhã, Casa de Irene, 12 horas, Acontece, Meio Dia e Meia, Esporte Total, 13 horas, O Homem de 6 milhões de dólares, 1 e meia da tarde, Flash, 2 e meia da tarde, Videomix, 15 horas, Cinema da tarde, O Fogo e o Gelo, 17 horas, Cinema Extra, A Grande Paixão, 19 horas, Jornal de São Paulo, 7 e 20 da noite, Jornal Bandeirantes, 20 horas, Futebol Americano, NFL, Playoff, Semifinal, 22 horas, Festival de Fim de Ano, Muito Além dos Sonhos, 0 Hora Especial, Tom Jobim, 1 e meia da manhã, Festival, O Gordo e o Magro, 2 Trapalhões, Bem Intencionados, 2 e 50 da manhã, Boa Vontade e é isso, então, ficamos por aqui, lembrando que todas as informações presentes foram colhidas dos acervos dos jornais da Folha e do Estado de São Paulo, e tem como referência a cidade de São Paulo, Tchau!